Música Na atividade aquícola, quando chega o período de inverno, os piscicultores precisam estar preparados, porque a estação traz preocupações. O clima da região e a previsão do tempo devem ser considerados durante o planejamento e práticas de manejo dos peixes. É isso, tem que ter cuidado, porque se não tiver cuidado, é prevido na certa. Nessa época agora que vai ter frentes frias, sempre acompanhar a previsão do tempo, antes de chegar a uma frente fria, já preparar, alimentar bem os animais, não dando muito, muita ração. Deixar eles bem preparados, bem alimentados, para quando vier a frente fria, eles vão ficar mais lentos, eles vão conseguir passar por essa fase e vão conseguir sobreviver até o final. E também evitar manejo que causa estresse no animal. Se o animal, por exemplo, arraste, mudar de açude, não fazer essa parte, porque isso é uma coisa que vai causar estresse também no animal, além do frio, das baixa temperaturas, que vai influenciar na imunidade do animal, que vai ocasionar as doenças e aí vem o surto. O tratamento da água é fundamental. É um tratamento orgânico que a gente tem ali, que a gente pega na água pecuária aqui em Pato Branco. E por que esse tratamento precisa ser feito? É para evitar o fungo, prevenir antes que venha o inverno. E esse fungo, ele mata o peixe? Mata, se deixar a gandabeira, mata todo o peixe, contamina os outros. E é na água esse fungo? É, esse fungo é na água, é só no frio. Pacu e Bagri estão entre as espécies mais sensíveis. Eles exigem mais cuidados. Como o seu Valdecir tem várias espécies em seus tanques, precisa redobrar a atenção com o manejo que é tão essencial. Cuidar das entradas de água, das entradas de saída, conforme de um açude para o outro. Para ver se não tem nada contaminado, de um açude para o outro. E nesse momento também para o crescimento dele? Não, ele para. É bem fraco agora. Até lá, que começa o verão, que desenvolve mesmo. É, o que desenvolve, mas o verão, agora no inverno, cuidar bastante da adubação da água, dos tanques que é engordado. Que espécies tem aqui? Uma espécie. Carpa capim, pacu, piaçu, bagre, carpa húngara, jundiá. Cada tanque tem uma espécie? É, cada tanque tem uma espécie. Em condições de baixas temperaturas da água, os peixes diminuem o seu metabolismo, comem menos. E, consequentemente, eles ficam mais suscetíveis a doenças. Como o peixe é um animal que não consegue manter a própria temperatura, como nós, mamíferos e aves, a temperatura corporal dele acompanha a da água. Então, na época de inverno, se a temperatura já chega abaixo de 20 graus, que a gente já vê de noite por aqui, o animal já entra em período de estresse. E também o metabolismo dele acompanha essa lentidão, a queda da temperatura, ele fica mais lento, come menos. Então, ele comendo menos, ele fica mais estressado, ele fica mais suscetível a doenças. A maioria dessas doenças são bacterioses. Quando falamos em manejo, pontuamos a parte da alimentação. Evitar que essa doença nem apareça. Então, como você falou, a gente tem que começar lá no verão, antes de chegar o inverno, tem que ter essa preparação. E os principais são o manejo alimentar e a capacitação técnica. O manejo alimentar é preparar uma ração, se puder, específica para o período de inverno. Por quê? O animal está com o metabolismo mais baixo, ele fica mais estressado, fica mais susceptível a doenças. Então, dar uma ração, se possível, apropriada para o inverno, e no caso, começar antes do inverno chegar, ou adicionar na ração, como aminoácidos, imunostimulantes. Para quê? Porque quando o animal entrar nessa parte de estresse, ele vai estar bem com a imunidade, vai estar bem, assim, nutricionalmente, para aguentar essa fase e não ter esses surtos de morte, por doença bacteriosa, e tudo mais. E a parte de manejo que a gente mais fala é não dar muita ração, porque o animal está mais lento, vai comer menos. Absurdamente menor. Basta comparar o volume de ração consumido entre as estações. O peixe, ele come praticamente 3%, 2% do que ele comia no verão. O senhor me falava que agora meio saco de ração, ok, no verão é diferente. É, meio saco agora no verão, 7, 8 sacos por tratado. A médica veterinária orienta também. É preciso prestar atenção na sobra de ração na água. E não é bom deixar essas sobras de ração, porque mexe em todos os parâmetros da água, né? Então, acaba, assim, aumentando a proliferação de bactérias, de micro-organismos que causam doenças nos peixes, né? Então, essa parte é muito importante. Se houver um surto de doença, alguma coisa assim, sempre procurar uma pessoa com capacidade técnica, né? Assim, a gente recomenda o médico veterinário, o tecnista, engenheiro agrônomo, até biólogo também pode, nessa parte. Então, aqui, o que a gente fala mais é a prevenção. Além da temperatura adequada para cada espécie de peixe, deve ser considerada a adaptação e tolerância às variações de temperatura para cada espécie de peixe produzida na região. Essa preocupação não é só do seu Valdecir, piscicultor de Pato Branco, é de todos os produtores, pela importância e produção da carne de peixe no país, em especial no estado do Paraná. Dados divulgados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, a elevação das exportações paranaenses de tilápia filão tem o estado como protagonista nacional. A publicação tradicional que acompanha as tendências e situações da economia do estado aponta os seguintes dados. De 32 toneladas em 2018, o volume exportado alcançou 5,15 mil toneladas em 2022. Ainda que a aquicultura do estado conte com significativas quantidades produzidas de carpas e de pacus, essa expansão deriva do aumento de produção de tilápias e de sua crescente inserção no mercado externo. O volume paranaense de tilápias responde por 38,5% da produção nacional. A criação comercial de tilápias está presente em 363 dos 399 municípios paranaenses. Sete deles concentram mais da metade da produção. Nova Aurora, 13,82%, Palotina, 7,58%, Toledo, 6,75%, Assis-Chateaubriand, 6,55%, Maripá, 5,58% e Terra Roxa, 5,42%. E Nova Santa Rosa, 4,96% da produção. Essa cultura tem ganhado impulso com a atuação de cooperativas com número crescente de integrados, investimentos em máquinas e equipamentos e implantação de novas linhas de produção. Em 2022, as vendas de carne de tilápia do Paraná para o exterior, sob diferentes formas, atendeu 34 países. Os Estados Unidos foram o principal destino. O mercado pode crescer ainda mais nos próximos anos, com a tendência de que o consumo de peixes mais caros seja substituído pelo da tilápia, especialmente em economias atingidas por surtos inflacionários, como as europeias.